A notícia até parece repetida, mas não é. O gás de cozinha vai aumentar outra vez. Esse será o primeiro aumento do ano. O último de pouco mais de 4% foi em dezembro do ano passado. Dessa vez, o preço final do gás vai subir cerca de R$ 3. Os donos das distribuidoras dizem que tiveram que repassar os reajustes para continuar no mercado. As companhias estão passando o custo delas, de operação, compra de bujão, revolvas, manutenção, convenção coletiva. E nós também recebemos aumento, recebemos presente de gasolina, de diesel, de peça, de moto. Em alguns depósitos em Goiânia, esse aumento já está sendo repassado ao consumidor desde o último dia 15. E a previsão é que o novo valor chegue a todas as distribuidoras até sexta-feira. Segundo o presidente do Sindicato das Empresas Revendedoras de Gás, o novo aumento não vem da Petrobras. O aumento é das engarrafadoras e da revenda junto. E nós estamos repassando para conseguir ficar no mercado, nós atender melhor, dar mais segurança para o consumidor. Que dinheiro não passar o segurança, não tem a moto boa para entregar, não pagar o funcionário bem. César é dono de uma empresa de depósito de gás. Segundo ele, não tem como receber o aumento e não repassar ao cliente. Cada repasse é um índice diferente e que é mais ou menos obrigatório que o revendedor, o empresário de gás, ele tem que ter um capital de giro maior para a aquisição do produto. Então, em muitos casos, não conseguimos passar isso para o consumidor, porque a responsabilidade não é somente do revendedor. Nós não podemos absorver esses aumentos, porque senão a nossa margem reduz e muitos revendedores vão sair do mercado. O novo preço do gás de cozinha é válido somente para o botijão de 13 quilos, o mais utilizado na casa de milhões de brasileiros. Hoje, o botijão é vendido aqui na capital entre 70 e 80 reais. Se a coisa está ficando complicada para quem precisa fazer o almoço, o jantar, o café da manhã todos os dias, imagina quem precisa fazer comida para muita gente, para outras pessoas. É o caso da Cássia. Ela tem um restaurante há 15 anos e utiliza mais ou menos 5 botijões de gás, esse conhecido como P13, por semana. Preocupada com os clientes, a empresária diz que vai tentar segurar os preços. Vou aguentar as pontas aí mais um pouquinho até ver o que faço. Eu vou ter que esperar um pouquinho para ver o que eu vou fazer. E o cliente não entende, né? Não entende. E o cliente não entende.